Oitenta e nove, a Globo, pega pra valer. Oferecimento TV de colo 10 polegadas sempre, o único portátil com peso de portátil. Oitenta e nove, a Globo, pega pra valer. 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 Arapuã, para quem tem um fraco por cerveja forte. Para você não ficar com cara feia na hora de comprar, venha direto para Arapuã. Veja por quê. Videocassete CCE está em promoção na Arapuã. Avista o abraço, sempre as melhores condições. Arapuã, onde você tem mais, por menos. Vem festejar, mas essa emoção são dez anos de um tempo feliz. Então, Sander, todo o sabor que você sempre quis já provou e atrovou. Nectonauts. Nesses dez anos, aqui com você, Nectonauts é sabor e prazer. Este é o começo, que gostoso que é. Tudo é festa. São dez anos com a gente. Diante de um quadro de mudanças, é preciso evitar perda de tempo. Para quem sabe o que pretende, muito pode mudar. Ourobras. A solução para o seu investimento. Martini Bianco. Martini Bianco. Martini Bianco. A qualquer hora, em qualquer lugar. Bem amigos, chegando. Vídeo. Pressão 26 libras. Ok. Balanceamento. 25 gramas, posição 11 interna. Ok. Alinhamento. Cambagem meio grau negativo. Ok. Amortecedores. Recuo normal. Ok. Molas. Pressão. Ok. Bateria. Nível 250. Ok. Ok. Rode com total segurança. Passe da Ok Benfica Pneus. Os melhores preços. Crédito imediato com o nosso cartão. Na Benfica Pneus. Ok. Estaca Móveis, tudo em sofá cama. A vista desconto de até 40%. Venha conferir. Estaca Móveis, conforto, qualidade e segurança. E quer mais? Estaca Móveis Catete, Copacabana e Largo do Machado. O seu título de nobreza espera por você no quilômetro 4,5 da Rio Petrópolis. Para quem tem estilo e bom gosto, nos momentos mais agradáveis da vida, agora existe o lugar certo. Nobre Motel. O nobre motel tem as mais sofisticadas suítes do Rio. Dignas de reis e rainhas. Sejam dos nossos. Seja nobre. Nobre. Onde os momentos importantes acontecem. Férias. Tela quente. Pega pra valer. Dia 10, para combater a corrupção. Remo, desarmado e perigoso. Dia 17, uma carta anônima provocando as mais incríveis confusões. Admiradora secreta. Dia 24, um grande desafio para Edmuff. O rato do menino dourado. Dia 31, o que um coroa muito louco pode fazer por dinheiro? Tudo por uma herança. Tela 15, em Júlio. Tela 15, em Júlio. Não, 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 não. É seu TV que não tem imagem máxima. Você se sente fraco toda vez que levanta seu portátil? Você precisa de um TV de colo. A nova digital diary da Cássio duplicou sua tela. A nova digital diary da Cássio duplicou sua tela. Sua capacidade e ainda tem um alarme para horários. Digital diary da Cássio. A única que se interliga ao seu computador pessoal. Radiais de aço Firestone. Porque há momentos em que a última coisa que você vai lembrar é que existem benelos. A vida roda melhor no Firestone. São Luís apresenta... Divertido. Agora com letras. Divertido. E números divertidos. Divertido. 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 Esta era a marca do melhor Freezer. Mas o melhor também evolui. Continental 2001. A marca da evolução. United Colors of Benetton Whisky importado é caro demais Whisky nacional, você não quer Então, seu whisky é Nato Nobilis Porque o blend Nato Nobilis É elaborado com malte superior 100% escocês E contém mais malte que os whisky nacionais O sabor superior de Nato Nobilis Conquista na primeira dose Nato Nobilis Blend com malte 100% escocês Laca, o verdadeiro chocolate branco É mais prazer Laca, pra quem leva chocolate a sério Estas são as estilistas da minha confecção Aqui funciona o setor de corte e costura E aqui Aqui fica a minha cobrança A cobrança Bradesco vai até sua empresa com uma equipe especializada para resolver qualquer problema de cobrança Não importa o lugar do país, não importa o tamanho da empresa Qual a cobrança Bradesco? Você não dá ponto sem nó Algumas vezes você acha que sua sala é pequena Mas não é É seu TV que não tem tela plana Outras vezes você acha que anda enxergando mal Não, 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 não É seu TV que não tem imagem máxima Você se sente fraco toda vez que levanta seu portátil? Você precisa de um TV de cola Sem Pitoshiba Soluções melhores Em telas maiores ou menores Amanhã Tudo o que você sempre quis saber sobre sexo Na TV Pirata Paixão e desejo em Trubo Sul do Norte Rala Rala Capítulo Especial Um debate muito quente Agita o povo popular E mais uma edição do Plantão da Farmácia Central No interior do corpo humano TV Pirata Amanhã Depois do Salvador da Pátria Por favor, vocês alugam um barco, essa vela aqui? Claro Ótimo Onde é que eles estão? A gente quer dar uma olhada Estão todos alugados durante as semanas Todo mundo está treinando para regata Ah Eu quero ensinar o meu filho a navegar Por acaso não há um lugar aqui onde a gente possa alugar um? Ah, tem sim Ora, Marujos Que barco vocês vão querer? Escolha é difícil, né? Ei, pai Que tal o Ben Grante? Ah Sem aquela coisa Ah Ah, tia Você não presta Traidor Tela quente Oferecimento TV de colo 10 polegadas E sempre o único portátil com peso de portátil 732 mil hectares irrigados nos últimos quatro anos Mais fertilidade e mais produção em todo o país Com o apoio do governo federal Brasil Trabalhar é o melhor caminho Ok Depois da revolução do Picture in Picture A Philips lança o primeiro TV Peep com Dolby Surround Philips Peep Dolby Surround Sound Ele tem mais do que uma imagem de cinema Tem som Bem-vindo ao futuro Bem-vindo à filha Il était tout seul Dans son bateau noir Il rêvait comme un brûl Pendant San Rafael L'Aperitif de France Sempre um bom começo São Luís apresenta Divertidos Agora com letras Divertidos Inúmeros divertidos Divertidos São Luís São Luís Qualidade da fé Emílio Foi tosse Salsador da Etty O molho pronto Sem gosto de molho pronto Molho é ótimo Mas será que é molho pronto? Ah, mas não tem gosto de molho pronto Tem gosto de manjerona Salsador da Etty Pronto para servir Usou óculos desde pequena Na Garçom Mais emoção Para você Sinta que oferta Video Rec Sabará Regulável Para qualquer tamanho De TV E videocassete Por apenas 45 cruzados novos Garçom Mais emoção Para você E videocassete O seu título de nobreza Espera por você No quilômetro 4 e meio Da Rio Petrópolis Para quem tem estilo E bom gosto Nos momentos mais agradáveis Da vida Agora existe o lugar certo Nobre Motel O Nobre Motel Tem as mais sofisticadas Suítes do Rio Dignas de reis e rainhas Seja um dos nossos Seja nobre Nobre Onde os momentos importantes Acontecem Suas idade, estilo e prazer Combinam com Ritz Ritz Prazer em grande estilo Qualidade Souza Cruz Poder Sexo Intriga Espionagem O que é que vocês Seja sem formões Esse seu burro Três gerações De uma família Que sobreviveu A duas guerras mundiais Transformando a história Da Alemanha A nossa química Mudou o mundo Os pecados dos pais Minissérie em quatro capítulos Com Buzz Lancaster E Julie Christie Estreia amanhã Dez e meia da noite Oferecimento Azeite de oliva malaguenha Na hora de escolher Acerte na lata Eu já peguei o brasil Vai navegar num restaurante De peixes? Boa noite O investidor Naje Narras Continua na polícia Federal em São Paulo O depoimento dele Já dura quase sete horas Este é um assunto Em destaque No Jornal da Globo Você vai ver também A comunidade econômica europeia Defende a participação Da OLP Nas negociações Sobre a paz No Oriente Médio E o ex-presidente Ronald Reagan Vai estrear na televisão Como comentarista esportivo Os detalhes Destas E das outras Notícias da noite Você vê daqui a pouquinho No Jornal da Globo Até já Tá com tudo Tá com tudo Tá no suco Tá na frio Tá no maco Tá com bacardi Tá de Cuba Tá gostoso Tá no limão Tá na laranja Tá chuloso Bacardi Tá quente Bacardi Tem charque colchão E arroz macerado disco Economize mais Com as ofertas Do roteiro econômico Não se deixe engolir Vai ao disco Não é dieta Inimóvel Inimóvelis Inimóvelis Sua casa ou escritório Reflete sua maneira de viver Qualidade, conforto e exclusividade Revelam sua personalidade Inimóvelis Inimóvelis Para quem exige o melhor Show Volkswagen espetacular Dos dias 1 e 2 de julho Às 14h30 no Sambódromo Vá com a família O número de convites é limitado Pegue já o seu Num concessionário Volkswagen Do Grande Rio A sua casa vai virar uma festa Chegou o Moça Fiesta Moça Fiesta Maravilhas de docinhos Recheios e coberturas no ponto Prontos para usar e servir Tudo vira festa com Moça Fiesta Música Você sempre sai ganhando no Ponto Frio. Conjunto CCS System por apenas 690 cruzados novos. 690 só até sábado. Ponto Frio especializado em você. Agora a surpresa do mês. Se me voltou. Mas tem vento a milhares de peixe. Centenas de jatos e uma tempestade de telegramas. Ritmi de braga pedem mais fritas do seu Thumball X Burger. O Thumball X Burger tem duas carnes, duas carnes, dois queijos. Dois queijos e você pede um Thumball X Burger com McFritas grande. Tenha mais, 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 20% a mais. McFritas. Sim. E é um momento que gostoso que é. Thumball X Burger e muito mais McFritas. McFritas. Tomara que ela venha de preto. Ela fica tão linda. Hum, o vinho. Um vinho de tradição. Ela deve saber que um bom vinho não tem tradição por acaso. E por isso nunca sai de moda. Ah, o clima poderia ficar melhor. Chateau du Valier. Mais que um modismo. Agora é só criar coragem. Nesta quarta, no Chico Anísio Show. Bento Carneiro enfrenta uma bruxa malvada. O ciúme de Lorde Black. Jovem e as loucuras do Tio Anselmo. Alberto Roberto ensina tudo sobre interpretação. E as provocações de Dona Cacilda na escolinha do professor Raimundo. Chico Anísio Show. Nesta quarta, depois de O Salvador da Pátria. Então, o que acha da minha menina? Oh, o casco está precisando de consertos. E o mastro deixa muito a desejar. Eu acho que não vai consertar isso a tempo. Mas pior do que isso está o seu deck, hein? Para você falar isso é fácil. Mas o que nós podemos fazer? Os mastros precisam de um bom trato. E você vai precisar de um vento desgraçado com essa vela. Quiser, pode. Se eu quero brincar. Sela Quente. Oferecimento TV de colo 10 polegadas sempre. O único portátil com peso de portátil. A nova fralda Johnson sempre seca mantém o bebê muito mais sequinho por dentro. E mais sequinho por fora. Por dentro, porque o novo forro interno e o exclusivo sistema Johnson & Johnson de absorção mantém a umidade longe da pele do bebê. Por fora, porque o formato mais anatômico e as fitas que colam e descolam ajudam a prevenir vazamentos. Ele fica sempre sequinho. E a gente também. Nova fralda Johnson sempre seca. Bebê muito mais sequinho. Por dentro e por fora. Você sempre volta com as mesmas notícias. Ele vê os melhores momentos de Cazuza e Barão Vermelho. Emoção do princípio ao fim. Em discos e fitas, som livre. O verdadeiro talento é muito raro. Questão de tempo. Questão de alma. Domek. Único em sua arte. Domek. Questão de sensibilidade. Tostitas. Que biscoito diferente e delicioso. Será que existe outro biscoito assim? Caramelado sem ser melado. Não, não. Tostadinho sem ser queimado. Não. Viu? Tostitas é o único biscoito do Brasil. Levinho, tostadinho e caramelado. E aí? Tem algum biscoito igual a Tostitas? Não. Tostitas, só tostinhas tem. Diante de um quadro de mudanças, é preciso evitar perda de tempo. Para quem sabe o que pretende, muito pode mudar. Ourobras. A solução para o seu investimento. O pai foi para a cozinha. Ele foi buscar um copo de leite. Eles dizem que faz bem. Nada como estar de bem com a vida. Mônico alimenta. É leite puro e desnatado. Apaga a noite. Sinta-se bem com leite molico. Suavidade, estilo e prazer combinam com Ritz. Ritz. Prazer em grande estilo. Qualidade Souza Cruz. Os cabelos brancos, com sinceridade, são um charme que eu dispenso. Para cobrir suavemente meus cabelos brancos, eu finalmente encontrei o que esperava. Decasse de L'Oreal. Totalmente novo e fácil de usar. Olha, com dedicasse eu reencontro a minha cor natural com beleza. Dedicasse elimina-se em cinco ou seis lavagens. Esperando por alguém, mademoiselle? Sim, você. Dedicasse L'Oreal para cobrir suavemente os primeiros cabelos brancos. Rod Stewart apresenta... Diet Pepsi. Chegou o Diet Pepsi. O sabor que você queria. Diet Pepsi. O sabor que você queria. Férias. Tela quente, pega pra valer. Dia 10. Para combater a corrupção. Remo. Desarmado e perigoso. Dia 17. Uma carta anônima provocando as mais incríveis confusões. Admiradora secreta. Dia 24. Um grande desafio para Ed Murphy. O rato do menino dourado. Dia 31. O que um coroa muito louco pode fazer por dinheiro? Tudo por uma herança. Tela quente, em julho. Eu vou subir um pouquinho mais. Vá um pouco mais para o alto. Vá um pouco mais para o alto, hein? É isso aí. Muito bom. Vamos lá. É isso. Esforço total. Nós não queremos falhar na primeira marca. Vamos lá. Nós não queremos. Nós queremos. Tela quente. Oferecimento TV de colo 10 polegadas. Sempre o único portátil com peso de portátil. Tela quente. Tela quente.